Nos países desenvolvidos, essa profissão já existe há mais de 150 anos. No Brasil, foi desde 1930 que a optometria ganhou o seu espaço. O optometrista é o agente primário da saúde visual. É quem identifica o grau e os problemas da visão. Os detalhes a gente explica agora na reportagem. Como você está enxergando? E agora? Ficou confuso? Se existe dúvida quanto à qualidade visual, é melhor procurar um especialista na área. Para saber se você precisa usar grau, o profissional capacitado para emitir uma fórmula para óculos é o optometrista. Na verdade, Susan, o optometrista é um agente primário de saúde visual. O caminho é a pessoa fazer uma avaliação com o optometrista, que vai avaliar se a pessoa tem um olho saudável ou não tem um olho saudável. O que eu quero dizer com isso? Se a pessoa tem uma patologia ou não tem uma patologia. Se ela tiver uma patologia, o optometrista encaminha para o oftalmologista fazer a avaliação. Se ele não tiver nenhuma anomalia no olho, tiver somente uma anomalia na visão, aí sim entra o trabalho do optometrista, que vai fazer a medição do grau da pessoa e vai prescrever o óculos mais adequado. Ou, nem sempre a melhor forma de corrigir isso é através de um óculos. Às vezes, o optometrista tem que usar prisma, tem que usar terapias visuais. Então, existem vários recursos que o optometrista utiliza para corrigir essa anomalia do paciente. Ainda existe uma confusão, desinformação entre as categorias oftalmologista e optometrista. De uma forma simples e clara, a explicação é, o oftalmologista cuida da anomalia do olho, já o optometrista cuida da anomalia da visão. Olha, o optometrista tem na sua carga horária, estou falando de um optometrista formado em nível superior, o optometrista tem 4.200 horas somente de optometria. Optometria é a parte da avaliação da visão da pessoa. Isso eu considero como o grande diferencial do optometrista, porque ele se especializa do começo ao fim da sua faculdade, somente na visão das pessoas. Tem muita gente ainda que tem um certo preconceito. Acha, não, mas optometrista para saber o grau que eu preciso, isso seria tipo função de um outro profissional, de um oftalmologista, por exemplo? Muito boa pergunta. O optometria é uma profissão relativamente nova no Brasil. A minha foi a primeira turma do Brasil e eu estou formado há 10 anos. Então, eu faço parte da primeira turma de optometristas do Brasil. Então, é por esse motivo que as pessoas desconhecem essa função. Mas a optometria é um curso aprovado, regulamentado, somos bachareis em optometria. Mas a optometria já é uma profissão que tem mais de 150 anos, inclusive nos países mais desenvolvidos. Na Europa toda, são os optometristas que trabalham. Estados Unidos, optometrista trabalha em vários países. Na China, Japão. Então, o optometrista é reconhecido no mundo inteiro, no Brasil. É que é uma profissão relativamente nova. São quatro os problemas mais comuns da visão. Miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. O miopia enxerga mal para longe. O hipermetrope, ele enxerga mal para perto. Lógico que dependendo do tamanho da hipermetropia, ele enxerga mal para longe também. O astigmata, normalmente, ele enxerga mal para longe e para perto e ele tem muito desconforto com a luz. E o presbita, que é a pessoa que tem a presbiopia, são pessoas com mais de 40 anos que apresentam um problema de visão para longe e para perto. Antigamente, para as pessoas saberem mais ou menos o que é, as pessoas usavam óculos que tinham uma meia lua na parte de baixo. Essas são as pessoas presbitas. Hoje em dia, já não precisa mais usar esse tipo de óculos, mas todo mundo conhece alguém que usava um óculos que tinha meia lua embaixo. Esses são os presbitas. O computador é vilão para a visão. Por muitas vezes, é causador de desconforto visual. A pessoa não tem problema de visão, mas ela tem desconforto pelo excesso de tempo que ela usa o computador. Então, a luminosidade, os raios que são emitidos pela tela do computador, elas são desconfortáveis. O tempo que a pessoa fica na frente da tela também causa desconforto. E também tem a questão do ambiente de trabalho. Às vezes, a pessoa tem uma janela atrás do computador, atrás dela, e esse reflexo fica na tela do computador e isso vai fazer com que a pessoa tenha desconforto. Então, procurando um profissional que faça essa avaliação, faça essa anamnese de uma forma precisa, normalmente a gente chega num resultado bastante expressivo. E nem sempre, Susana, é necessário o uso de um óculos. Muita gente acha que um óculos para descanso vai resolver esse problema. Às vezes não é um óculos para descanso que resolve, às vezes é uma mudança de rotina. Mudar, por exemplo, se a pessoa fica oito horas na frente do computador, a gente vai dar uma instrução para que ela use esse computador no mesmo tempo sem ter aquele desgaste físico que ela teria, ficando oito horas seguidas na frente do computador. Então, a gente indica pausas, a gente às vezes indica filtros, lentes com determinadas cores para proteger os olhos da tela, dos raios emitidos pela tela do computador. Então, existem vários recursos que a gente utiliza. Às vezes, sim, colocamos grau para resolver esse problema. Antigamente, usar óculos era sinônimo de careta, cafona. As lentes eram com aquela meia lua embaixo. Graus mais altos tinham lentes grossas, conhecidas como fundo de garrafa. As lentes eram de cristal, riscavam. Hoje, os materiais são muito mais evoluídos. Evoluíram. Até foram inventados vários materiais que antigamente não existiam. Antigamente, se usavam muito as lentes de cristal. A lente de cristal tinha uma vantagem, que é que ela não riscava. As lentes hoje são lentes orgânicas, então ele é um material que risca com mais facilidade. Mas o cristal também é um pedaço de vidro que está na frente dos olhos. Então, até por uma questão de segurança, o cristal hoje não é mais utilizado. E também evoluiu muito, Susan, a tecnologia das lentes, não só dos materiais. A tecnologia, por exemplo, antigamente se conhecia as lentes que chamavam-se fundo de garrafa, que eram as lentes mais grossas, as pessoas que tinham uma metropia mais alta, elas tinham que usar uma lente que ficava bem grossa. Hoje, já existem tecnologias de índice de refração de lente e materiais que fazem com que essa pessoa que usava 12 graus, por exemplo, utilize essa lente e fique muito mais fina do que ela ficava antigamente. Também aqueles óculos que vão, vai do claro para o escuro, vira óculos escuros? Isso, isso. São as lentes fotossensíveis. Antigamente, no cristal, essa lente com o tempo, ela acabava ficando sempre escura. Hoje não. Hoje as lentes, elas não... Porque antigamente ela queimava o cristal. Então a pessoa ficava com óculos... Depois de alguns meses, o óculos da pessoa ficava sempre escuro. Então, mesmo quando ela entrasse num ambiente fechado, ele ficava meio escuro, a lente ficava feia. Hoje em dia, não. Hoje as lentes, elas já têm uma tecnologia que ela fica totalmente 95% clara quando entra num ambiente fechado e ela fica bem escura quando entra num ambiente onde tem uma intensidade de raiz ultravioleta maior. Nos dias de hoje, usar óculos de grau já não é mais nenhum martírio. Virou moda. Muita gente, inclusive, vem aqui querendo fazer óculos somente como um acessório, não para correção. Pessoal, não tem problema nenhum e vem aqui querendo fazer um óculos somente para ter um acessório bacana. Fazer charme. Fazer charme.